De joelhos estou mais uma vez De joelhos, Senhor, nesse Teu santuário de paz Venho aqui te pedir mais uma vez Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer Por mais Esse mal que me afasta de Ti E que me faz passar tantas noites sem dormir Me leve ao meu sonho, Senhor Me concede a paz, Tua paz Me concede a paz E que me faz passar tantas noites sem Quantas vezes eu quis ouvir com a voz Mas não pude, Senhor Eu estou preocupada demais Quantas vezes lembrei do Teu amor Mas chorei, Senhor Quando eu precisava sentir o Teu calor Sei que pode estar grato, Senhor Me concede a paz Tua paz Me concede a paz Tua paz Me concede a paz Me concede a paz Me concede a paz Me concede a paz Legenda Adriana Zanotto